A Dri se encantou por esses olhos azuis, esse sorriso, quem não né? Seu jeito extrovertido, brincalhão, gosta de falar, super autêntico Às vezes eu acho que o Leandro nasceu sem filtro Já o Leandro achou que esse tipo de mulher não existisse Que uma mulher como essa seria impossível de encontrar Principalmente em uma época que ninguém é de ninguém Forte, guerreira, carinhosa e que não deixa a peteca cair Fortaleceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abril e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Que a vida é trimbala, parceiro Pode ser que essa chama diminua Mas que sempre tenha um estoque de lenha pra aquecerem um ao outro Deem espaço, deem tempo um ao outro Pra que você, Leandro, seja mais você do que ela E pra que você, Dri, seja mais você do que ele Vocês se apaixonaram pelo simples fato de serem o que são Preservem os seus valores Bebam cada um em uma taça, mas bebam o vinho juntos Comemorem-se Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir E a gente é só assim O que é isso?